Muito bom dia aos colegas vereadores, presidente Almir Vieira. Não posso iniciar o meu pronunciamento hoje aqui sem me solidarizar com o nosso Rio Grande do Sul. Eu que também há 23 anos, vereador Diego, saí de Cruz Alta no Rio Grande do Sul e estou aqui em Blumenau. E aqui já passamos por algumas situações difíceis, mas realmente nada comparado ao que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Quero agradecer aqui o vereador Almir Vieira que disponibilizou aqui também essa casa como ponto de arrecadação, assim também como vários pontos na nossa cidade e todo o voluntariado e as pessoas que têm ajudado, destinando recursos, materiais de limpeza, roupas para essa situação calamitosa que o Rio Grande do Sul passa. Aliás, nesse momento, quem gostaria de fazer uma doação é importante ressaltar que os itens mais importantes nesse momento são água, materiais de higiene, limpeza, roupas. Nesse momento não é mais necessário, a não ser colchões. Eles estão solicitando, de fato, que se dê preferência a esses itens, porque muita gente não tem água potável, vereador Diego, para poder beber. E o Rio Grande do Sul passa realmente por uma situação muito difícil. Lamentar que, infelizmente, não parece que o amor venceu, porque o que nós estamos percebendo ainda nas redes sociais é, sim, muita gente com falas, com discursos que, infelizmente, nos enojam. Dizer que, numa situação como essa, ainda tem pessoas desejando mais desgraça para outras pessoas. É lamentável a situação que o nosso país chegou. Uma divisão como nunca vista nesse país. E muitos pregavam que isso ia mudar agora, já que o amor venceu e que as coisas seriam diferentes. Não é o que nós estamos vendo, infelizmente. Infelizmente. Mas, enfim, nos resta, sim, unir forças e ajudar o nosso Rio Grande do Sul, que tanto fez pelo nosso país. Assim como todos sempre nos ajudaram aqui, eu tenho certeza que, mais do que nunca, o povo brasileiro vai se unir e ajudar o nosso Rio Grande. Ouça em aparte o vereador Alme Vieira. Com autorização do orador, ouça em aparte o presidente dessa casa, o vereador Alme Vieira. Vereador Marcelo Lanzaninho, quando V. Exª fala do amor, confesso a V. Exª que faça alguns flashes na minha cabeça o significado dessa palavra, tão usada, mas nunca demonstrada. E o detalhe é o seguinte, vereador Marcelo Lanzaninho, a sociedade acaba não entendendo o que está acontecendo, do tamanho do amor, que acaba culpando, por exemplo, forças armadas de não estarem atuando no momento que deveriam estar atuando. Mas esqueceram que para as forças armadas atuarem, somente o maior amoroso do Brasil, a pessoa com o maior coração de amor, cheio, é que tem que liberar. E ele achou que não havia necessidade de liberar tão cedo. Acabou liberando agora aí, daqui a pouco vai liberar só no momento que já abaixou a água, eu penso eu. É importante deixar claro para a sociedade que o exército não pode fazer nada sem o aval do amoroso, ou seja, da força maior que esse país tem, que é o presidente da República. Por isso que só foi acionado agora. Obrigado. Obrigado, vereador Almir. Inclua o seu pronunciamento também à minha fala. Com autorização do vereador também, ouça a parte do vereador Cristiano Loureiro, repassa os trabalhos ao presidente. Vereador Marcelo, parabenizo também por citar sobre isso na sua fala, também coloquei. E eu estava até conversando com o vereador Ito, embora não foi colocado ali também como dos ítens necessários, a questão de roupas, acredito que futuramente haverá necessidade, porque muitas pessoas, assim como eu vejo ali meus familiares, que saíram só com a roupa do corpo, nem deu tempo, sabe? Então, é algo também que a gente provavelmente, futuramente vai precisar também ajudar. Parabéns. Obrigada. Obrigado, vereadora Cristiane. Na verdade, há sim uma doação muito grande de roupas, já também sendo feitas, mas nesse momento realmente os itens prioritários são água, alimentação, produtos de higiene e limpeza. Ouça também a parte do vereador Adriano. Já passou o tempo, antes dele vir para lá. Quantos o senhor precisa? Só mais um minuto para concluir meu pronunciamento, vereador. Ok, mais um minuto, Vossa Excelência. Já tinha passado o tempo, viu, Adriano? Não, eu estou controlando aqui. Mas, o senhor aceita a fala dele? Só para não, porque há mais uma confusão, que é o que está gostando de fazer ultimamente, não é, vereador Adriano? Diga-se passagem. Não, confirma com a assessoria nossa aqui. Tinha sete segundos. Ouça em aparto, vereador Adriano. Então, está bom. O senhor é o presidente, tudo bem. Mas eu sou vereador aqui, igual a qualquer um outro. Vereador Lanzarim, vamos falar de amor, então. E se a gente for ficar tocando nisso, que não vai resolver o problema do povo do Rio Grande do Sul, porque a ajuda está sendo enviada. Nós estamos acompanhando, acompanha aí todos os meios de comunicação, são os mais diversos, estão mostrando o que está sendo, podendo ser feito neste momento. Todo o empenho possível do presidente, dos ministérios, enfim. E tem que se fazer muito mais, tem que se fazer muito mais, sim. Agora, se a gente for olhar no passado, quando tinha tragédia semelhante a essa, tinha um que era o líder neste país, que estava comendo camarão, andando jet ski, fazendo motossiata. Era muito pior. E aí, eu pergunto, onde é que estava o amor naquela ocasião pelo povo que sofria? Tinha uma tragédia na Bahia, se eu não me engano, na época, uma tragédia aqui, outra lá. E aqui ele desfrutava de passeios de jet ski, de motossiata, de comer camarão nos litorais aqui do nosso estado, e não estava nem para o povo. Ali, sim, faltava amor. Mas agora a gente está vendo ser feito o possível. E quem dera, tivesse outro lugar, tivesse fazendo mais e melhor. Sr. Presidente, eu, na verdade, não... O meu tempo já acabou aqui, mas eu não tive a oportunidade de finalizar a minha fala. Então, só mais um minuto e meio, então. Mais um minuto e meio, a Vossa Excelência. Com todo amor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, para finalizar, gostaria aqui também de aproveitar e lembrar a nossa população que, a partir de ontem, todas as nossas unidades com salas de vacina estão vacinando contra a gripe para qualquer faixa etária. Todas as faixas etárias estão liberadas a partir dos seis meses de idade. A vacina está disponível para a nossa população. E é muito importante que, nesse momento, as pessoas procurem as unidades de saúde para se imunizar. Contra a gripe, vereador Tuca, nós vamos ter a mudança do clima agora. Esse ano, pela primeira vez, depois de muito que nós aqui no Sul reivindicávamos que a campanha de vacinação contra a influência fosse antecipada, isso aconteceu esse ano. Portanto, as vacinas estão disponíveis, mas a nossa cobertura vacinal ainda é muito baixa. Não atingimos nem 30% da população quando a nossa meta é atingir 90% de cobertura vacinal. Então, estar vacinado contra a gripe é extremamente importante. Mais uma vez aqui, vamos ressaltar. Estar vacinado não significa que você não vai pegar a doença, que você não vai ficar gripado, mas sim vai lhe proteger contra as formas graves da doença. E isso é muito importante. Principalmente aquelas pessoas imunocomprometidas podem ter complicações em função de uma simples gripe. E, portanto, estar vacinado é muito importante. E lembrando também que, a partir desta semana, também está disponível a vacina contra a dengue para o público, nesse primeiro momento, das crianças de 10 a 14 anos. Então, todas as nossas unidades de saúde com sala de vacina estão vacinando a população. No site da Prefeitura é possível consultar quais são esses locais. Seria isso na manhã de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.